E aí galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal, né? Eu fiquei um tempinho, eu não consegui gravar vídeo aí na sexta-feira, né? Então, eu estou trazendo o vídeo hoje aqui para vocês na segunda, né? E logo mais sai o vídeo, o outro vídeo também. Então, eu peço desculpas aí, mas foi porque surgiu os entrevistas aí, né? Da reforma que eu falei com vocês e tal, e aí acabou que eu não consegui gravar. Hoje eu vou falar aqui sobre o iFantasy, beleza? Eu vou falar sobre a atualização do iFantasy, um pouco do que vocês podem esperar para essa atualização, né? Porque é uma atualização muito grande, né? É uma das maiores atualizações que eu já fiz aí em questão de conteúdo, correção, qualidade e tal, né? Porque o iFantasy, ele era muito, assim, ele era bom para 1.14, né? Para 1.13 e 1.14. Aí chegou 1.15 e 1.16 e o iFantasy ficou muito ruim para essas versões, muito ruim mesmo. Então, ele precisava de atualizar e eu já estou atualizando ele faz um bom tempo já, que eu já estou mexendo na atualização dele, né? Ainda não sei que dia que vai sair essa atualização, mas é muito em breve, está bem perto mesmo. E aí eu vou falar para vocês mais ou menos o que vai ter aqui nessa atualização, ok? Muitas coisas aí são em segredo, são surpresas e eu não posso contar por enquanto, ok? Bom, mas o principal é que a maioria dos animais do Adam estão aí com novas texturas e alguns novos modelos também e principalmente novas animações. Não são todos os animais que estão com novas texturas e tal, mas a maioria aí tem novas animações, tá? Então, assim, é bem a maioria mesmo, está com novas animações. E bom, o que deixa o Adam bem melhor, né? Porque antes o Adam tinha umas animações bem bugadas aí, agora elas estão mais naturais, mais bem feitas e tal. Então, é isso. Bom, também tem aí, agora os biomas são de geração natural, ok? Todos os biomas antes ficavam, tipo, gerando estruturas. E agora, quando você entra no mundo, o bioma, ele já vem gerado, tá? Ele já vem com as árvores todas prontas, igual o I-Viams. Então, você não vai ter problema aí de ficar bugando estrutura e tal, porque já vai vir tudo gerado. Eu não vou entrar nelas, ok? Não vou entrar nos biomas, porque é surpresa, beleza? Para vocês. Mas tem muita estrutura nova, incluindo vilas, né? De hobbits, de gnomos, de elfos, de... Como é que chama aquele bicho, gente? Goblin. Então, assim, está bem top, beleza? E aí, os novos bosses, né? Os... Estão com as animações aí mais interessantes também. Alguns animais, inclusive, eles fazem aí animação de ataque. Deixa eu passar aqui para o criativo. Algumas... Eles vão fazer aí umas animações aí. Eles vão, tipo, emitir, né? Algumas partículas. Eu vou dar esses exemplos aqui. E eu vou matar ele, porque senão vai ficar muito cheio, né? Esse aqui é o Orc, né? Do Adam. Ele está com uma nova animação de andar, ó. Bem mais natural, porque antes a animação dele era bem bugada, né? E... Ele agora faz umas animações... Ele agora solta partículas quando ele está atacando. E ele faz uma nova animação, ó. Ele abre os braços e depois ele bate, né? E aí eu vou matar ele para vocês verem que ele é um bós, né? E aí, quando ele morre, ele vai deixar aí o... Ele vai deixar o corpo dele no chão, ok? Jogado aí no chão. Então tem várias coisas assim que são bem legais, né? Para deixar o Adam mais completo. Tem várias criaturas novas. Muitas mesmo, né? O Adam, ele estava aí bem escasso em questão de criaturas. E agora tem muitas criaturas novas. Com vários comportamentos novos. E muita novidade para elas também. O principal da atualização são as novas criaturas. Mas, galera. Eu trabalhei em uma história para esse Adam, ok? Em uma história bem top. E ela está escondida aí pelos biomas. Que é a história do Adam. A história das criaturas do Adam. Então, assim... Eu ia... É muito legal, né? Vocês poderem aí tirar um tempo aí para jogar um survival. Tentando desvender essas histórias. Que vocês vão se divertir muito. Porque são histórias relativamente bem legais mesmo. Incluindo ali tem um livro dessa história. Então, quem conseguir montar a história aí, manda para mim, ok? Quem conseguir escrever a história, manda para mim. Tem terror também, viu? Eu quero ver aí quem vai ficar com medo de entrar nessa floresta aqui de noite. Aquelas criaturinhas ali, elas não vão perdoar, ok? Pode ficar aí. Vocês vão ver que é bem legal mesmo. Se você entrar, você vai ficar com medo, ok? Porque esse bioma de noite aqui, ele é muito assustador. E ele tem umas criaturas que... Elas têm uns comportamentos bem interessantes. Que vai estar sendo descrito lá no MCPL para vocês, ok? Bom... E eu corrigi muito bug, tá, gente? Essa atualização, ela é muito grande. Por quê? Porque ela, além de ter muita criatura nova. Ela tem muita correção de bug. Ela tem muita melhoria de todas as animações, ok? E outra coisa que aconteceu é que eu removi o dragão, ok? O dragão, ele vai voltar em uma atualização futura, mas uma atualização focada em dragões, ok? Então, nessa atualização não vai ter o dragão por enquanto, mas terá uma atualização aí futura que estará focando em dragões, ok? Tem Pegasus, tem Hipogrifo, tem... Nossa, tem Medusa, tem muito mob novo, sério. Tem muito mob novo, muito legal para vocês testarem, ok? Tem os castelos do... Do Adon, né? Que tinha aquele bioma ali. Agora é de geração natural também, ok? Você vai encontrar ele já gerado com os vampiros e tal, com Drácula. E ele, na verdade, agora ele está com comportamento novo. E ele está bem difícil de se deter. Então, está aí mais um desafio para vocês, beleza? Bom, mas eu acho que é isso que eu tinha para falar, ok? Esse vídeo ficou mais curto. Eu falei assim, eu vou direto ao ponto para não ficar igual o Ardino, né? Que eu fiquei falando, falando, falando. O vídeo ficou muito grande. Então, esse aqui eu estou indo direto ao ponto. E para avisar para vocês que tem muita coisa nova nessa atualização que vocês vão gostar muito, ok? Aguardem aí, então, que já já ela sai. E agora, falou. E já já tem vídeo do iFantasy. Do iFantasy. Fui!